Depois que Jesus disse isso, foi embora e se escondeu do povo. Eles tinham visto Jesus fazer todos esses milagres, mas não criam nele, para que se cumprisse o que disse o profeta Isaías. Senhor, quem creu na nossa mensagem e quem viu que era o Senhor que estava agindo, não podiam crer, porque, como disse Isaías, Deus cegou os olhos deles e fechou a mente deles, para que não vejam e não entendam e não se voltem para Ele e sejam curados por Ele. Isaías disse isso porque viu a revelação da natureza divina de Jesus e falou a respeito dEle. No entanto, muitos líderes judeus creram em Jesus, mas não falavam publicamente a favor dEle, para que os fariseus não os expulsassem da sinagoga. Eles gostavam mais de ser elogiados pelas pessoas do que ser elogiados por Deus. Jesus disse bem alto, Quem crê em mim, crê não somente em mim, mas também naquele que me enviou. Quem me vê, vê também aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz para que quem crê em mim não fique na escuridão. Se alguém ouvir a minha mensagem e não a praticar, eu não vou julgá-lo, pois eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem, já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão ao juiz dessa pessoa no último dia. É verdade, eu não tenho falado em meu próprio nome, mas o Pai que me enviou é quem me ordena o que eu digo e anuncio. E eu sei que o Seu mandamento dá a vida eterna. O que eu digo é justamente o que meu Pai me mandou dizer.